Hoje, 14 de agosto, sexta-feira, estou gravando aqui este áudio especificamente para um grupo de zap que foi criado aí, só para fazer ataques a minha pessoa. E eu quero, neste minuto, fazer a minha defesa porque tem aquele velho ditado, quem cala consente. E eu não posso consentir algumas coisas. Em relação a críticas e críticas, eu até aceito, mas ofensas, às vezes, passam do limite as ofensas. E essas ofensas são descabidas, são coisas que eu acho que não deveria existir, principalmente na política. E o grupo usa muito esse ataque em cima da minha pessoa, em cima da pessoa do Eudes Barro, pela nossa união. Gente, eu quero falar aqui que essa união é uma coisa consolidada já. É coisas, tá? Que não adianta vocês tentar plantar discórdia, que não vão conseguir. O Eudes já está encaliçado e eu também. Eu disse anteriormente que eu já apanhei há 30 anos, venho apanhando aí com essas mentiras, com essas calunhas, tá? E já estou com couro grosso. O couro está grosso que eu nem sinto mais, tá? Mas hoje eu me senti no dever, até porque eu vi algumas pessoas aí me defendendo também. E eu quero agradecer aquelas pessoas que fizeram a defesa, que são pessoas mais coerentes. Mas, minha gente, hoje mesmo, tá? Eu quero relembrar uma coisa aí deste grupo. Que cobra tanto, cobra tanto da administração interessante. Eu não sei onde era que eles estavam há 12 anos atrás. Porque há 12 anos atrás, meu filho, foi 12 anos acabando a cidade. 12 anos acabando a cidade. Entregaram a cidade acabada, que isso vai ser tema de outro áudio meu. Inclusive, nesse tema eu vou apresentar com vídeos, com tudo, como é que foi entregue. Como é que me entregaram o Porto do Braga. Como me entregaram a Rua São Sebastião. Como me entregaram o Porto do Braga. Ei, rapaz, o Porto do Braga ali eu não vou nem falar. Quando no vídeo vocês vão ver melhor, tá? As obras que foram feitas no Cumbique, como é que foi feito, como foi que entregaram, tá? A Rua Cafeteira, como é que foi entregue, tá? Olha, são tantas coisas, tá? Que isso aí, vamos deixar o tema pra outro momento, tá? Nesse tema. Mas o que eu quero hoje mesmo é só dizer uma coisa. Senhor, a nossa união, minha e do grupo Eu Desbarro, a do grupo Lacer, do 65 e do grupo Eu Desbarro, a nossa união é uma coisa divina, uma coisa divina de Deus, tá? De Deus, coisa de Deus. Porque quem planta a discórdia e a desunião, a arrogância, o ataque, é coisa do satanás, tá? É coisa do satanás. Quem planta isso são coisas de satanás, tá? Coisa de Deus é união, tá? Inclusive, gente, eu até quero dizer aqui, mandei até o Eu de chamar a candidata de vocês e oferecer a vaga de vice pra ela. Eu quero é a união, mandei até chamar e oferecer a vaga de vice pra ela. Mas se vocês não quiserem, assim, vocês acham que dá pra ganhar, façam o seguinte, se unam com o André, porque se não se unir com o André, vocês vão levar outra taca de novo. Gente, eleição é matemática. Vê a matemática passada. Vai ser a mesma matemática da agora, porque não tem jeito, dois e dois é quatro. Vamos ver lá. Olha, o Eudes tirou quatro mil votos na passada. Eu vou botar aqui, no mínimo, eu tenha perdido mil. Que não perdeu, tá? São três mil votos que o Eudes tem. O nosso grupo leva mais três mil votos, faz seis. E mais mil nós vamos trabalhar daqui até o dia quinze de novembro. Faz sete mil votos. Quem vai acompanhar sete mil votos aí só tem dezesseis mil eleitores, só vão ser dezesseis mil votos válidos. Quem tem? É muito fácil vocês entenderem isso. Agora, se vocês fossem mais coerentes um pouco, eu vou dar um conselho pra vocês. Procuram se unir com o André. Pelo menos, o André, eu vejo uma coisa. Eu não vejo o ataque dela, um ataque pessoal. O grupo de André, eu não vejo atacando a gente, a mim, pessoalmente, ataques pessoais. Mas vocês parem com esse ataque pessoal, porque tá ficando muito feio pra vocês. Inclusive, eu não faço ataque porque eu sei que vocês têm família, todo mundo tem filho. Às vezes, o cara tem neto, tá? Fica feio pra gente fazer um ataque proposital. Porque, eu digo outra coisa também, quem tem rabo de palha não passa perto de fogo. Porque tem gente que tem aí, viu? Mas eu não quero aqui nem um pouco botar gasolina. Mas, gente, eu vou contar uma outra história aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Eu, numa conversa descontraída com o Eudes, nós relembrando o passado, que nós começamos a política junto. Eu começamos como vereador de Paço Lumiar. Pra aqueles que não sabem, começamos como vereador de Paço Lumiar. E, na criação do município da Raposa, nós estávamos juntos e sempre agimos juntos lá em Paço Lumiar em votação. Então, o Eudes sempre foi uma pessoa que eu sempre tive um bom diálogo. Sempre conversamos, sempre mantemos acordo, tá? E sempre mantivemos... Infelizmente, tá? Quando deu, na última minha gestão de prefeito, eu cheguei até a chamar o Eudes Barro. Eudes, estou saindo agora, já fui vereador, fui prefeito duas vezes, você é vereador. Se elegeu agora vereador pela Raposa. E eu quero aqui te fazer um convite. Foi até uma surpresa, foi, eu quero aqui te fazer um convite. Você, eu tô saindo. O Erinaldo não vai ser candidato a prefeito. E quero te fazer um convite, que se você quiser ser o nosso candidato, você fale com o seu sogro, que quer ser candidato, pra ele te apoiar. E eu te apoio também. E nós vamos construir uma candidatura única dentro do município. Que a união, já falei, é coisa de Deus, tá? E o Eudes voltou, foi lá, conversou com ele. E três dias logo depois, o Eudes me volta, muito triste, diz, poxa, Lassi. Paz, eu conversei com ele, ele disse que não abre mão lá e que não me apoia. E eu agora fiquei numa sinuca de bico, porque eu tô doidinho pra ficar aqui, mas, tu sabe, eu me casei agora. Sou genro do homem. É difícil eu ir contra a família. E eu automaticamente não tinha outra solução. Olhei pro Eudes, disse, meu filho, você é novo ainda, você tem uma vida boa pela frente, não tem problema, isso aqui é política, você vai, pode apoiar lá. O Eudes foi, apoiou ele, tá? E foi tudo bem. E o Eudes, relembrando depois pra mim, me dizia uma coisa, mas essa é a segunda vez que eles já fazem isso comigo. Porque agora, na passada, Lassi, eles fizeram um acordo comigo, que eu seria o candidato. Quando foi na hora, inventaram uma outra coisa e não me apoiaram. Portanto, eles já me traíram duas vezes. E tu nunca me traiu nenhuma. Eu digo amém, amém. Então, gente, esses ataques que estão fazendo a mim e a eu, disparem com isso. Isso não vai construir nada pra vocês. Nada, nada, nada. Nada, como eu tô dizendo. Esse ataque de vocês, aí vocês ficam com ódio, rancor. Aí vocês não dormem direito também, vocês não vão dormir direito. Porque eu tenho certeza que à noite, na hora que vocês botam o travesseiro debaixo da cabeça, vocês vão pensar que besteira eu fiz. Comitir injustiça, tá? E não é assim. A gente, às vezes, tem que ter a paciência. Tem que ter a coerência. Acima de tudo, a gente tem que estar em paz com o coração da gente. E eu, hoje, sou um homem que tem paz no meu coração. Tô gravando este áudio simplesmente pra fazer esse desabafo. Outra coisa, não guardo ódio no coração de ninguém. Agora, só que digo mais uma vez. Se vocês querem vencer a eleição, vão pro lado de André. Lé, mande ao Selea se unir a André. Porque se não se unir, já falei. Vão levar taca de novo. Porque os sete mil votos nós vamos fazer. Sete mil votos eu desfaz hoje. Eu quero saber quem é que... De onde é que vão tirar votos pra alcançar mais sete mil votos, tá? Gente, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Um bom dia a todos. Espero que Deus esteja com vocês, tá? A glória do Senhor ilumine vocês todos aí. Obrigado àqueles que me defenderam. E obrigado também àqueles que me criticaram. Apesar de ser uma crítica descabida, mas isso sempre é válido. Tá bom? Muito obrigado a todos.